Pra você, o que qualifica alguém para ser um super-herói? Ter super-poderes, como voar, se tornar invisível, ter visão de raio-x? Essas realmente são características que vemos nos filmes relacionados aos defensores, corajosos e destemidos mocinhos que salvo a uma unidade dos mais cruéis monstros e bandidos. Mas o que você me diz de um pai de família, honesto, trabalhador, que venceu um câncer e que dedicou mais de um ano da vida dele para elaborar e montar uma fantasia? Mas o que essa fantasia tem a ver com um super-herói? É que desde o início o objetivo era usá-la para alegrar crianças e transformar a vida das pessoas. Se ele conseguiu, é o que nós vamos ver agora na reportagem do Emanuel Pierim e do Almeir Júnior. Confira aí. Essas crianças não sabiam, mas elas estavam prestes a receber uma visita e tanto. Ele é um dos super-heróis mais conhecidos do cinema. Milionário, tem um traje especial para enfrentar os inimigos. Ele é um homem de ferro. O que o cinema não mostra é que colocar esse traje não é tão fácil assim. Haja paciência. Tempos depois, tudo pronto. Com vocês, o Homem de Ferro. O Homem de Ferro. O Homem de Ferro. De sala em sala, crianças lado a lado com um super-herói. Isso. Quem aqui que gosta do Homem de Ferro? É eu. Vocês gostaram dele? Sim. Claro que esse não é o Homem de Ferro dos cinemas, mas para as crianças é como se fosse. Escuta só esse barulho. Os fãs de Tony Stark, que nesse caso não é o Tony Stark, é o Edson. Olha como ele faz sucesso com as crianças, que não deixam ele. Eu vou tentar chegar mais perto. Vamos ver se a gente consegue conversar. Os baixinhos estão loucos aqui, claro, não é para menos. Deixa eu entrar aqui. Vamos ver. Edson, me diga uma coisa. É uma loucura. É sempre essa loucura? É sempre assim, cara. É sempre essa loucura. Eu não consigo nem me mexer às vezes. E como que é a sensação, cara? É muito bom. É muito bom. É. O propósito era esse mesmo. Ela é graça, criançada. E está dando certo, graças a Deus. O que você sente com isso? O que você sente que você ganha com isso? Eu me sinto muito realizado, cara, e abençoado por Deus. Porque eu acho que não é qualquer um que tem essa oportunidade que eu estou tendo. De ver tudo isso aí, toda essa reação, toda essa felicidade. Olha, é muito emocionante. Muito emocionante mesmo. Esse é o Edson. Dizem que todo super-herói tem uma história de superação. E com ele, não é diferente. E para conhecer um pouco melhor essa história, a gente está aqui na casa desse super-herói, do Edson. Que, na verdade, agora está sem a roupa. Ele está na outra identidade dele, digamos assim. Edson, como que é isso? Você tem uma história anterior a tudo isso de super-herói. E é uma história de muita superação, né, Edson? Conta para a gente como que é isso. Há seis anos atrás, eu tive câncer. Eu descobri um câncer no estômago. E foi, assim, uma história bem violenta, porque era um câncer muito violento. Eu tive que correr. Foi muito rápido. Eu tive que correr mesmo, porque talvez não desse tempo. Aí eu fui internado, fiquei internado no Erasto Gettner. Foi feita uma cirurgia, tiraram parte do meu estômago. Na verdade, internamento foram cinco dias que eu fiquei lá. Que foi o tempo da cirurgia. Mas de tratamento foram quase três anos sofrendo. Foi bem complicado, porque ele entrou numa depressão, assim. Ele não aceitava. No primeiro momento, quando a gente descobriu, ele não aceitava de jeito nenhum. Então, eu tive que ter força pelos dois, para conseguir incentivar ele a fazer o tratamento. Porque no começo ele não queria nem fazer. Mas Edson não deixou se abater. Pelo contrário, fez a promessa de ajudar outras pessoas assim que ficasse curado. Depois da cirurgia, até antes um pouco. E depois que eu comecei, tive que estar várias vezes, praticamente toda semana no Erasto Gettner, para fazer acompanhamento, tratamento, né. Aí eu via o voluntariado lá, que é excepcional, né. O que eles fazem, aquele trabalho. Vem gente de fora, assim, cara. Diz, outras cidades ficam o dia inteiro lá. Às vezes não tem dinheiro para almoçar, não tem dinheiro para nada. E quem ajuda... Estão lá. Estão lá. Tem que estar lá, né. Não tem outra saída. E daí eu começava a ver aquele trabalho. Eu falei, não, eu vou ter que fazer alguma coisa para ajudar, né. Eu via aquelas crianças tão carentes lá dentro, assim. Às vezes, né, os pais não tinham condições nem de ir visitar. Falei, não, alguma coisa eu vou ter que fazer. Surgiu esse projeto. Eu achei esse projeto na internet da armadura do Homem de Ferro. Falei, não, o Tony Stark tem uma história bem bacana. Porque o que salvou a vida dele foi a armadura, né. Foi a armadura que ele fez que salvou a vida dele. E é o que salva, mantém ele vivo. A gente queria fazer a festa de aniversário dos nossos filhos. E a primeira ideia era dos vendedores. E ele queria se vestir. A gente queria fazer uma fantasia para a gente também. Porque ia vestir eles e queria colocar na gente também. Falou, não, eu vou procurar alguma coisa na internet para tentar... Fazer. Fazer, tanto a armadura e já vou usar para voluntariado, que é o que eu sempre quis. E olha que esse não foi um trabalho fácil. Já imaginou ficar um ano fazendo peças? Primeiro ele foi na internet, nos tutoriais. Pegou todas as medidas e aí foi fazendo peça por peça. Bom, para aquela... A gente viu a imagem de você de Homem de Ferro. Quantas peças que são o traje completo? Rapaz, assim, são muitas peças. Muitas peças mesmo. Dá uma base de 30 peças. 30 peças. Sim. Isso já depois de montada. Porque, por exemplo, essa aqui é uma peça da costela. Só que a costela tem seis partes dessa. E é tudo o que mais me chama a atenção, Edson? Aqui é tudo milimétrico, as metidinhas. Você fez isso com papel mesmo? Papel. Papel sulfite é 70 gramas. E aí, depois disso, você passa o quê para ficar duro? Resina. Aí eu passo resina. Depois dela montada assim, cola branca mesmo, eu passo resina, que é para ela ficar nesse... Assim, ó. Endurecer, eu faço os reforços para ela ficar moldada do jeito que eu preciso. Aí, depois, chega nessa parte aqui, que esse aqui já é um capacete, ó. Que eu começo a fazer a fibra por dentro. Aqui ele já está... Ah, você faz a fibra por dentro. Isso. Daí eu começo a fazer a fibra por dentro, camada de fibra, até chegar no que eu preciso. Imagina só, tudo isso foi um ano. Um ano. Trabalho sem parar. Trabalho sem parar. Assim, trabalhando na armadura, trabalhando com o marceneiro, cuidando da família e a gente deu um jeito. Neste vídeo que está na internet, dá para ter uma ideia da transformação Edson em homem de ferro. Será que esse trabalho todo valeu a pena? A alegria dessas crianças diz tudo. Tudo verdadeiro isso que eles estão falando, cara. É muito legal. É genuíno, né? É genuíno demais e é verdadeiro. A gente vê que é verdadeiro. Nos cinemas, a armadura de ferro salvou a vida do personagem principal diversas vezes. E até nisso, história e vida real se confundem. A armadura do Edson celebra um retorno à vida. Uma volta por cima, digna de super-herói. A cada apresentação me renova muito. O meu coração se enche de alegria. E é uma coisa que eu sempre penso. E agora, hoje, eu posso dizer para qualquer um que não acredita em Deus. Ele existe. Ele existe, sim. E eu vejo ele em cada sorriso de cada criança. Ele está ali. Eu estou vendo aquilo ali.